Música Taxa importação, Unib, companhia, boloré, coleta e Porto Tibar, setui decreto regime tarifário, Unib aprova, Rússio Conselho, Ministros. Música 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 Por exemplo, agora há um contentor de 40 fit e dá uma carro, se sanar com o meu selo de 353. Agora, se há um e dá uma mamãe, o selo de 270 dólares, não é para o contentor. Agora, por exemplo, se há uma mudança com o contentor, se for o contentor, o selo é 63 dólares. Agora, o custo será, se comparar com o selo, por exemplo, o selo é 10 dólares. O selo é um dos, mas há uma mudança. A mudança é uma mudança, mas há facilidades para o investimento, que ajuda a lutar a economia de morrer no futuro. Mas o selo é menos tempo para ativar o processo, mas o selo é bom. Então, o selo é um dos, mas o selo é menos tempo. E o selo é um dos, mas o selo é menos. Mas o selo é menos benefício. O selo é menos. E o selo é menos. O selo é menos. E o investimento, não é? E o selo é menos. E a resolução... E também vou tirar o regime de tarifa do porto, para associação. Não é uma ligação, não é? O utilização porto tiva, não é? E não vai, não é? E a jornal da República, não é? com o regime de tarifa número 1 de 2021. Quando o regime de tarifa é associado ao uso do porto tíver e aos serviços associados. Então, a utilização do porto tíver não vai ser serviço de oxida, de oxida e de porto tíver. Juliana Pereira, Tito Silva, Germen.